Alte e bom som agora Pai, Filho e Espírito Santo Pai, Filho e Espírito Santo A Santíssima Trindade Mas Quem é que Inspirou Os autores da Bíblia As pessoas que escreveram os Evangelhos Os evangelistas foram Inspirados por quem? As nós que estiveram aqui Da sua Fugiram Já era o se acabar com o medo da pele Não, ele está a ser preso Nós andamos com ele Portanto, nós vamos dentro Certeza Uma coisa, e não cremos que os nossos pais estavam Andamos muito escondidos E o São Pedro andava muito escondido cá de trás A ver o que é que se passava Vem uma criada e disse lá para os outros Olha que este também é dos tais E o São Pedro ficou a cortar Esta gente sabe que são dos tais Vão também à mesma coisa E disse ao bem Nem sequer me pedir E negou três vezes Que não conhecia Cristo Portanto, os apóstolos nessa altura Ainda eram pessoas De Pouca Fé Fé Ainda não tinham recebido Uma força especial que tiveram depois Que eles depois não tiveram medo de morrer Não tiveram medo de estender os braços na cruz Nem sequer quiseram que fosse como Jesus Cristo São Pedro, o próprio São Pedro Disse que não era digno de ser crucificado como Jesus Cristo Queria ser crucificado ao contrário Queria ser crucificado de cabeça para baixo Portanto, teve força para isso tudo Mas de onde é que lhe veio essa força? Foi quando eles Receberam Os espíritos Pronto Isto tudo para vos dizer Que também queriam Nós hoje aqui Pedíssemos Mas pedíssemos para aquela garra de jovens que acreditam Vocês estão aqui Eu tenho a certeza Todos os que estão aqui é porque acreditam Não tem aqui nenhum por acaso Todos os que estão aqui É porque o Espírito Santo os convidou para vir aqui Nós quando acreditamos na Sagrada Escritura Ou acreditamos em tudo Ou não acreditamos em nada E está lá escrito Nem o cabelo cai da vossa cabeça Sem que o meu Pai que está nos céus o permita Portanto Se este grupo de jovens está aqui É porque o Espírito Santo o escolheu Para que hoje estivesse aqui Para que hoje estivesse a pensar Nas verdades da fé Que nos ajudam a fazer a grande caminhada Que todos estamos a fazer rumo à eternidade Portanto Todos com bastante fé E de pé De braços levantados ao lado Nós íamos fazer a evacuação do Espírito Santo Portanto Vamos para o Pai Levantamos os braços ao lado A ensinar-lhe que são e dizer-vos Vim do Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis Aceitem-nos o povo do vosso amor Enviai-vos o vosso Espírito E tudo será que vai agarrar E vamos para a terra Oremos ao leito Que instruís-te os corações dos fiéis Com as luzes do Espírito Santo Fazer que apreciemos tudo e todo Segundo o mesmo Espírito Por o nosso Senhor Jesus Cristo Que instruís-te o vosso Espírito Santo Dizendo-me Deus o vosso amor e reino Na unidade do Espírito Santo Amém Diante da vossa fredesia A ermida onde Frei João da Ribeira Ali em São Sebastião Celebrou a primeira missa Que foi celebrada na ilha Após os descobrimentos Não podia haver um frate Que não acreditasse no Espírito Santo Porque quem acredita em Deus Acredita em Pai, Filho e Espírito Santo Deus é só um Mas a trindade é composta por Pai, Filho e Espírito Santo Portanto, já esse frate Vinha falar do Espírito Santo Da devoção ao Espírito Santo Tudo destruído O povo tinha de se agarrar a uma força Esta gente Portanto, no aval de 80 Nós vimos o que é que eles tinham passado nesses tempos E esta terra foi atingida por várias calamidades Então aí intensificou-se de uma maneira muito especial A devoção ao Divino Espírito Santo E houve um pequeno Não foi bem separação Mas a igreja tinha as suas festas E o povo agarrou-se muito a esta devoção E puxou-la mais para casa Hoje olham para as nossas igrejas Infelizmente, muito poucas Ou nenhumas E depois também passou aqui pela terceira Mas quando atingi a Vilha Franca do Campo Foi tal medo Que as pessoas todas começaram a sentir Como nós agora Vocês agora todos têm medo Desta nova doença que anda por aí Do Canadá E quando a gente ouve dizer que um senhor outro dia Tinha chegado ao nosso hospital E que trazia a tal doença A gente ficou todos assim Porque aquilo transmite Se temos ouvido na televisão É uma coisa terrível Pois a peste era igual A peste eu estava aqui a falar com vocês E à noite dava-me aquela febre alta E eu morria mesmo naquela noite O nosso povo começa-se a agarrar ao Espírito Santo Começa a ter uma fé Extraordinária Nos milagres do Senhor Espírito Santo Eles acreditavam que o Senhor Espírito Santo Lhes acudria em todas as necessidades E então Começam A juntar o Espírito Santo Às festividades religiosas E começam-nos a aparecer A chamá-las Processões de penitência Ou processões de avalos Essas processões de avalos Em 1700 e tal No caminho Serreta Altar Escoitos Quatro Ribeiras Aquela zona ali Na Serreta Rebentou ali perto Para lá Do baixo da Serreta Para lá do Farol Rebentou ali um vulcão E a labareda sobrinha Havia termores de terra Constantemente Naquela entrada do caminho Quando vocês acabam de passar A mata da Serreta Passam a mata da Serreta E depois passam ali Para uma zona Que diz Mirador E depois há um sítio Muito alto Que é tipo rocha Que o caminho vem por baixo E tem mesmo um sinal Que ali cai pedras As pessoas Viam aquilo a desmoronar Por cima da fraesia E começaram a sair Com as coroas Do Divino Espírito Santo E a imagem Do Senhor dos Pares Saia a processão da igreja A pessoa que tinha o Senhor Espírito Santo em casa Pegava na coroa Agarrava na coroa E saiam para o caminho E a processão seguia E ia-se Com o mesmo traje Que estava em casa Não se arranjava roupa nova Para a processão Levavam-se todas as crianças Interessante E engraçado Porquê? Porquê que eles levavam Todas as crianças? Porque as crianças são São Têm templos Do Espírito Santo São Inocentes E portanto Através das crianças E apresentando as crianças A Deus Eles pediam misericórdia Misericórdia Por estes nossos filhos Eu ainda conheci velhos Pessoas velhas do domingo Que contavam a processão dos avalos Que os seus pais lhe contavam Que os tinham levantado Quando pediam misericórdia Ajoelhavam-se no caminho E eu não sei cantar Portanto se começasse aqui a cantar Vocês começavam todos a rir E para evitar isso Não canto Mas era cantado Eu vou dizer só a letra Eles cantavam Senhor Deus misericórdia Senhor Deus misericórdia Senhor Deus misericórdia E depois Espírito Santo Deus misericórdia Espírito Santo Deus misericórdia Espírito Santo Deus misericórdia Virgem Mãe de Deus Rogai por nós E dizia Essa tal senhora Que Quando a crise era mais forte As criancinhas eram Estavam levantadas Ao ar Para que Deus tivesse misericórdia Dos inocentes Daqueles que não tinham pecado Porque os outros Nós Os adultos Portanto Nem sempre Estamos em graça de Deus Mas aquelas criancinhas Essas sim Estavam em graça de Deus Aliás isto é um costume muito antigo Nas caravelas Quando foi dos descobrimentos E mesmo depois Nas viagens grandes Que se fazia no mar Sempre que havia uma tempestade Eles tomavam a criancinha mais nova Subiam o mastro do navio E iam pedir misericórdia Com a criança levantada nos braços Para que Deus tivesse Misericórdia das pessoas Então é vazia Mas agora Nós devimos Espírito Santo Que fossem vocês Os jovens Que ao participarem Das cremações Dos mais velhos Apontassem Em gê Lembraram-se Das esmolas As suas merendeiras E se está a desaparecer Era lindo Dava-se Dava-se O Espírito Santo Era de dar Antes das pessoas Se sentarem todas a comer Saíam as tigelas Com as esmolas Para os pobres da freguesia O Espírito Santo É caridade Vocês devidam-se Façam as suas festas Tragam os seus conjuntos Toquem as suas músicas Nada disso é que cabe Mas ensinem a nós A nós aos mais velhos Há aqueles que deixámos cair Um bocadinho Esta noção Ao Espírito Santo Porque muitos a deixaram cair Felizmente A maior parte Continua de pé Mas muitos a deixaram cair Sejam vocês jovens A dar-lhe-me isso Tal como fizeram Os jovens do Porto do Sul Este ano Que o façam Lutar o Alva para o ano Que os façam Lutar o Alva para o ano E que Vocês também já fizeram Ó Pronto Era sinal Que vamos continuar Temos um bom tempo Com esta devoção Agora O que é que vocês acham No ar Como pedimos A vida do Espírito Santo Vamos levantar os braços Para pedir ao Pai Que o Espírito Santo Na nossa Terra Seja de facto Uma devoção De fé sincera Verdadeira E autêntica E autêntica Uma devoção Em que se faz Por verdadeira convicção Religiosa Uma devoção Que se tem Que se acredita De facto Na Santíssima Brindade Pai Filho E Espírito Santo Neste Pai Nosso Vamos incluir E pedir ao Senhor Venha a nós Vosso Reino Seja feita A Vossa vontade Assim a Terra Como o Céu O qual a nossa Cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoai-nos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em criação Nos derrames Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça A Senhora Convosto Venha a fazer Vós Entre as mulheres Venha a vida O fruto Vosso Reino Jesus Santa Maria Mãe de Deus Pagada a nós Pelos Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém 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 Amém